A lavadeira no rio E o vento sobrou, a folha caiu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio? Corrida, tu sai da janela, deixa esse moço passar, quem não é rico e é bela, não pode se descuidar Corrida, tu sai da janela, que as moças desse lugar nem se demora a donzela, nem se destina a casa Nem se demora a donzela, nem se destina a casa E o vento sobrou, a folha caiu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio? E o vento sobrou, a folha caiu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio? A lavadeira no rio, muito lençol pra lavar Fica faltando uma saia quando os avanços se acabar Mas corra pra beira da praia, veja risco a brilhar Ouça o barulho pra vinho das ondas que batem na beira do mar E o vento sobrou, a folha caiu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio? E o vento sobrou, a folha caiu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio? E o vento sobrou, a folha caiu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio? E o vento sobrou, a folha caiu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio? Obrigada